Boa tarde família, MC Lucas na voz Estou presente aqui no main de favela junto com o DJ Deng E nós vai mandar mais ou menos assim ó Então sente a pressão, pega a visão Desses menor revoltado Onde nossa função trafica a informação Nós tamo contra o estado Pra esses vacilão que vem com opressão Achando que nós é otário Nesse louco mundão Eu tô vivão Passando mais um relator Onde o dia a dia Na minha favela Anda meio difícil Mas com o pé no chão Cabeça erguida Mantendo a fé em Jesus Cristo E desde o início Pensa comigo Onde irá acabar isso Põe fogo no estado Que minha rima Ela já virou um míssio Põe fogo no estado Que minha rima Ela já virou um míssio Sente a pressão Pega a visão Desses menor revoltado Onde nossa função trafica a informação Nós tamo contra o estado Pra esses vacilão Que vem com opressão Achando que nós é otário Nesse louco mundão Eu tô vivão Passando mais um relator Nesse louco mundão Eu tô vivão Passando mais um relator DJ Dengue Play Explode moleque